O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Falar sem aspas, amar sem interrogação, viver e ponto final. Que isso, hein? Nossa, agora eu lacrei. Tô quase uma clarice no espectro. E é assim que eu começo mais um Jojo Menor. Oi, Brasil. Oi, Bangu. Gente, eu tô com duas divassas aqui. Eles estão sempre juntos, sempre divos. Sabe quem tá comigo aqui hoje? Diva Depressão. Ai, a gente tá chique. Um texto chique, uma apresentação chique, eu achei. Sejam bem-vindos, meu amigo. Parabéns pelo programa, tá muito chique o programa. Vem cá, é verdade que vocês se conheceram numa sala de bate-papo? É verdade, a minha capona, a minha capona, né? Hoje em dia seria um aplicativo no celular de pegação. Mas na nossa época, que a gente chama Bicha Depois dos 30, né, gente? É, velho. Era tudo ali no site. Hoje eu tô fofoqueira, gente. Vamos! Eu quero saber essa trajetória do bate-papo pro acasamento. Então, amiga, na nossa época, né, pra gente que é gay não tinha muito lugar pra ir também. A gente era de cidades do interior de São Paulo, assim. Não tinha um point, sabe, pra gente se encontrar com outros gays pra gente dar uns pega. Então, a gente ia pra internet. Era tudo na internet. E a Pai Inter conversava. Fomos pra internet, conversamos, conversamos. Marcamos encontro no shopping, uma coisa bem cafona, gente. Marcamos encontro no piso do boliche, lembra, Fih? Piso do boliche. E foi, 11 anos depois, estamos aqui. Vocês começaram com uma página no Facebook. Foi. E foi assim, foi pra descontrair ou você tinha uma intenção de conquistar um público maior? Sim, sim. Foi pra descontrair. Porque a gente trabalhava, a gente tinha nossos trabalhos lá de carteira assinada com o chefe. E a gente queria zoar a nossa situação do dia a dia. Falar mal de alguém lá do trabalho. Falar mal do chefe que encheu o saco. Só que aí começou a crescer, o pessoal começou a compartilhar porque muita gente se identificava também. Porque todo mundo reclama, né, aqui, né? Não tem jeito, né? Reclama de alguém da empresa. Reclama do Multishow, igual a gente sempre faz. Que a gente ama do Multishow. Não reclama, porque tem que renovar meu completo. Não, a Jojoa tá em outro patamar, gente. A gente ainda reclama mesmo. A gente reclama com muito carinho também, porque é pro Multishow sem piada. A gente adora, a gente ama. Só que aí começou a acontecer, sabe? Começou muito compartilhamento, muito compartilhamento. A gente não ganhava dinheiro nenhum. Mas era divertido, sabe? Você ter um monte de gente que gosta do seu trabalho, que gosta das suas piadas, do que você faz. E a gente pegou uma fase de Facebook, dessa transição assim de Facebook pra blog, o YouTube começou a aparecer. Então a gente começou a se preocupar em também inovar o nosso trabalho. A gente não aparecia, os memes eram… Nosso rosto era escondido, a gente não fazia nada com o nosso rosto, né? E a gente começou a sentir uma necessidade de aparecer, de humanizar nosso trabalho, pra tentar ganhar um dinheiro ali. Porque a gente começou a perceber que todo mundo que monetizava… Não, mas agora aparecia. Não, agora aparecia. Agora aparecia. Agora aconteceu ali. Divas Influences. Mas demorou. Demorou. É um processo. É um processo. E só aconteceu com o YouTube, assim. Lá em 2015, no fim de 2015, quando a gente criou o canal, aí começou a acontecer que a gente começou a aparecer, que a gente começou a ser convidado pelo Multishow pra fazer os trabalhos. Aí aconteceu. Vocês têm muita conexão. É, a gente tem mesmo. Eu observe vocês quando vocês querem gongar os outros. Vocês se falam no olhar. É verdade. Acho que o tempo, né, junto, assim, namorando e trabalhando, acabou trazendo essa conexão. Mas foi de cara, no primeiro dia que a gente se encontrou, que a gente tava lá no shopping, conversando, a gente já começou a xoxar as coisas. Vem cá, qual dos dois é o mais organizado e bagunceiro? É, o Fih é mais organizado… Depende de qual sentido. Na casa, ele é mais organizado. Dentro de casa, eu organizo as coisas, tipo… E no trabalho? É ele. No trabalho sou eu, no trabalho é ele. Eu sou mais orcarólica, assim. Você que alinha tudo. Eu dou mais uma alinhada, mas também não sou nada sem o Fih. Porque todas as ideias de vídeos praticamente são do Fih, gente. Assim, pauta… Daí a gente entrega junto, faz acontecer junto. A gente adora fazer ao vivo, por exemplo, tudo vai junto. Mas a criatividade, assim, o poder do rolê ali é do Fih. E ele organiza tudo. E aí eu dou uma organizada por trás. Ele liga, conversa com as pessoas… A parte chata, né, Jojo? A parte chata com ele. De falar com os… A parte boa é o preço. Aí eu gosto também de lidar. Precisa, né? Eles são os agenciadores deles. E assessoria também. Vem cá. Eu quero ir, porque eu preciso ver de perto tocar, né. Vocês fizeram obra e o banheiro é todo de pelúcia. Você sabe que você tá convidada pra ir na nossa casa, eu tô falando sério. Sério? Amiga, eu tô falando muito sério. Eu vou lá, se eu gostar de qualquer coisa que eu me identifique eu já pego pro meu apartamento novo aqui de São Paulo. Ai, que chique! Reformamos nosso apartamento, graças a Deus e graças ao público aí, né. Assistindo nossas publi. E tem o banheiro de pelúcia rosa, que é… Parecido com esse aqui, ó. É, a arquiteta falou, vamos fazer uma causação aqui. Aí eu falei, Fih, isso na internet… Porque eu já penso assim. Não, foi isso na internet. Quando eu vi, eu falei, gente, que loucura! E aí fizemos, deu uma polêmica básica. Mas tá lá, lindíssimo, nosso banheiro de pelúcia rosa. Porque o povo fala que vai feder a pelúcia. Gente, eu não esfrega o meu cu na pelúcia. Não vou limpar a bota do cu na pelúcia, né, gente. É só um lavabo, não tem chuveiro lá, é só um lavabo. Então se a pessoa fizer um xixi lá dentro da roça, não vai sujar nada. Vamos lá, vamos fazer uma foto. Vamos! Vamos, amiga, tá convidada. Ó, agora, bora lá, que a gente vai começar, ó, que nem café. É, quente, mas gostoso e saboroso. Como é que é a linguinha? Essa linguinha é o poder, meu Deus do céu. Cada um encaixa onde acha que tem que encaixar. Adoro! Vocês não parecem ser um casal ciumento. Tá. Vocês recebem muito assédio de fãs. Como é que vocês lidam com essa situação toda? O Fih recebe mais que eu. Tem cara de piripanha. É, eu tenho mais fio. Tem cara de tosse. Acho que assim, a gente vai fazer 12 anos juntos, né. Eu acho que é um processo assim, sabe, Jojo, de confiança. Eu já fui muito ciumento, de brigar, de fazer barraco. Hoje em dia tô mais calmo. Às vezes chega uma mensagem de um boy bonitão, eu falo ao Eduardo olha que boy bonitão. Aí a gente vê junto, né. Já chegou o convite de fãs, de pessoas que falam, e aí, treta do NEM, vamos? Já, já chegou, já chegou, de vez em quando chega. De vez em quando vem umas coisas assim. Mas rolou? Aí é um papo pra um outro conteúdo, gente. Eu gosto de colocar com a mãozinha, eu gosto de saber que vocês colocam. Vamos, a gente se fooca. Não, amor, se eu contar pra vocês as minhas mer... E as nossas então, gente? Hum, hum, hum. Depois de tanto tempo juntos, tem que ter criatividade pra apimentar a vida. A gente é geminiano, geminiano é um povo criativo, a gente se vira. Acho que pra qualquer, independente do tempo de namoro acho que você sempre tem que buscar coisas novas. Não ficar estagnado, né. Um brinquedinho, Jojo. Você gosta do brinquedinho, amiga? Um brinquedinho, né. Ou vários brinquedinhos, por que não? Aluga um lugar legal pra você ir, sabe? Às vezes eu tô achando que eu tô vendo Mickey Mouse, né. Tô na Disney aí. Sobe montanha-russa, desce montanha-russa. É isso, é sobre isso. Ai, tem dia que eu não tô me respeitando. E um rodízio de sushi? Vem cá. Um bom... Porra, eu li errado de novo. Caralho! Um bom rodízio de sushi. Uma madrugada inteira de amor e cachorrada. Ai, o sushi, né, Jojo? Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Come o sushi, faz a digestão. Só depois todo o resto. Exato. Esse negócio de fazer as coisas com barriga cheia, não dá. Não, mas só um pouquinho. É uma entradinha, Jojo. Dá uma energia, Jojo. Depois que você sua, ali, dá uma fome. Tem que ter a comida ali, depois. Então, porra, eu quero ser a comida pra depois eu comer. É, isso é uma boa estratégia. Faz sentido também. Faz sentido também. É que 11 anos já fizemos de tudo. Já fizemos antes, depois, depois… No meio, já foi acontecer… Durante. Durante. Tá ali, ó, e o sushi no meio. E vai que vai. Enrola o salmão. Gente, eu estou de cara. Ah, Jojo, você, Jojo, tá de cara. Claro que não, eu tô de cara, assim. Se eu me juntar com você, não vai dar certo. E é isso que a gente quer. Amor, foi um prazer receber vocês aqui. Prazer foi nosso, amiga. Obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes com o convite, de verdade. Eu amei, eu amei. Amamos também. E estamos esperando essa visita, então, na nossa casa, tá? Sim. Com certeza que eu vou lá tirar foto com vocês. É isso aí. E você aí que tá assistindo, se você curtiu, deixe seu like. Ó, ative o sininho, comente bastante, tá? Manda o seu biscoito pra gente, não tem problema. A gente adora. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, gente. Obrigada, amiga. Tamo junto, conta com a gente. Eu já quero... Ah, como eu vou lá, eu busco pessoalmente. É isso. Beijo, Brasil. Beijo, Bangu. Muito obrigada a todos. Tchau, meu fogo.